Estudar é tentar aprender. Muitas vezes eu ouvi que devia estudar. Poucas vezes alguém me disse como estudar. Fui percebendo que estudar tinha a ver com ler o livro da disciplina e tentar resolver exercícios, mas logo vi que isso era só o básico. Eu acreditava que devia seguir o ritmo da escola e isso atrasou meus estudos no ensino fundamental. No ensino médio, vi que os melhores alunos da escola estudavam por conta própria os assuntos que ainda não tinham sido abordados na escola ou que tinham sido abordados de maneira insuficiente. Comecei a estudar por conta própria e isso foi fundamental para que eu, mesmo sendo aluno de escola pública, tenha conseguido passar no vestibular e depois tenha conseguido passar num concurso público. Para ter um ambiente tranquilo de estudo, eu visitava a Biblioteca Governador Menezes Pimentel, perto do Centro Cultural Dragão do Mar. Em casa havia bagunça, gente querendo conversar, meus pais pedindo que fizessem outras tarefas. Na biblioteca eu tinha silêncio, ar-condicionado, milhares de livros para pegar emprestado, cadeiras confortáveis e uma mesa gigante só para mim, já que as bibliotecas não costumam ser muito frequentadas. Nessa biblioteca, inclusive, eu tinha acesso à internet. Naquela época, eu não tinha internet em casa. Foi justamente em um computador da biblioteca que eu fiquei sabendo que havia sido aprovado pela primeira vez no vestibular da UFC. Foi muita alegria. Um livro que recordo agora ter alugado nessa biblioteca foi Capitães da Areia, de Jorge Amado. Eu gostei demais desse livro. A viagem para casa era longa no Grande Circular 2 e quando eu tinha a sorte de viajar sentado, eu ia lendo. O ônibus ia pela Avenida Beira Mar e eu achava muito gostoso sentir a brisa marítima enquanto lia. Quando eu terminava a minha sessão de estudos na biblioteca Governador Menezes Pimentel, eu caminhava até a Ponte dos Ingleses onde ficava por alguns minutos sonhando com um futuro em que pudesse trabalhar com algo que gostasse e pudesse realizar meus sonhos de consumo. Enquanto escrevi esse texto, lembrei que foi num passeio da escola que tive a oportunidade de conhecer a biblioteca Governador Menezes Pimentel. Em outro passeio da escola, dessa vez ao Dragão do Mar mesmo, tive a chance de conhecer O Planetário, uma espécie de cinema em que a tela de projeção é a parte côncava de uma superfície semisférica e são exibidos vídeos sobre astronomia. Vale muito a pena conhecer. Espero que vocês tenham gostado desse texto, desse vídeo. Se gostaram, clique em gostei, deixe um comentário e compartilhe. Um abraço e até a próxima. Tchau!